E moradores de comunidades ribeirinhas da região do Pantanal e entidades apresentaram hoje denúncias contra a tentativa de instalação de um porto em Cáceres, a 200 quilômetros da capital. Os detalhes a gente confere com o repórter Francesco Ligomes. A coletiva de imprensa foi promovida na Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Oportunidade onde foram apresentados estudos relacionados ao porto de Barranco Vermelho, localizado na região de Cáceres, distante aproximadamente 200 quilômetros da capital de Mato Grosso, Cuiabá. E hoje estamos anunciando aqui, através dessa coletiva de imprensa, uma carta-denúncia que tenta mostrar que na nossa avaliação há um movimento de fazendeiros, de empresários que tentam ocupar o Pantanal para fazer exploração, seja aumentando as produções de soja, de cana e assim por diante, como também a implementação naquele rio, o rio Paraguai que está dentro do Pantanal, de embarcações que levariam essa produção para outras regiões do país. Nós também conversamos com o deputado estadual Lúdio Cabral, que fala mais a respeito dessa importante questão. Há um conjunto de ameaças ao Pantanal que se materializa nas pequenas centrais hidrelétricas, nas usinas na mineração, no desmatamento da Amazônia que desequilibra o ciclo das águas, na destruição do cerrado que é responsável pelo armazenamento das águas que alimentam a bacia, o assoreamento do rio, o avanço dos agrotóxicos por meio da monocultura. O agrotóxico vai ser depositado na planície pantaneira e destrói a biodiversidade. E agora duas ameaças severas. A monocultura que já está nas bordas do Pantanal quer entrar para dentro da planície, para fazer drenagem, para poder assegurar condições para que esse modelo de produção existe. Isso destruirá severamente a biodiversidade. E a hidrovia dentro do Pantanal, no leito tortuoso e lento do rio Paraguai, com as intervenções que teriam que ser feitas, produzirá o que eu tenho dito na prática, um esvaziamento da planície pantaneira e o fim definitivo do Pantanal como bioma.